Olá, hoje nós vamos falar sobre uma inspeção que está ocorrendo nos sistemas prisionais pela Defensoria Pública para verificar justamente qual a situação das unidades no Estado. Hoje nós recebemos o Corregedor-Geral da Defensoria Pública de Mato Grosso, Cid de Campos Borges Filho. Muito obrigada pela sua presença na Renda TV. Eu que agradeço a oportunidade e agradeço a todos os telespectadores por estar aqui e poder divulgar o trabalho da Defensoria Pública. Bom, vamos falar um pouco sobre essa inspeção. Por que o senhor começou a fazer esse trabalho de visita nessas unidades prisionais? A Defensoria Pública tem por missão constitucional promover o acesso à justiça a todos indistintamente. É também um instrumento democrático para a realização das políticas públicas voltadas à proteção dos direitos humanos. Nesse sentido, o sistema penitenciário é hoje uma das principais preocupações que ocorrem por parte do governo, por parte da sociedade. E a Defensoria Pública sempre se ocupou com essa atuação. Basta dizer que mais de 90% das pessoas que acessam o sistema são defendidas pela Defensoria Pública. E nesse sentido, nós precisamos estar fiscalizando a atividade de como esses trabalhos estão sendo desenvolvidos. Qual a condição que está sendo oferecida ao defensor público para que ele possa, por sua vez, oferecer um trabalho com excelência para a população. Na verdade, as unidades prisionais, o sistema penitenciário, muitas vezes, acaba saindo na mídia quando acontece uma crise, quando acontece um embate, uma morte. Quais são as unidades que vocês já visitaram e o que o senhor pôde ver lá de positivo e de negativo? Nós já visitamos a Penitenciária Central do Estado, o antigo Pascoal Ramos, o Centro de Ressocialização de Cuiabá, o antigo Carumbé. Visitamos também o Pomeri, o Centro de Ressocialização dos Adolescentes. Nós estamos com as fotos aqui, mostrando aqui também, da inspeção, que o pessoal da sua assessoria mandou. Isso, exatamente. Essa foto, por exemplo, é no CRC. O diretor Winkler faz um trabalho fantástico, realmente, ali, com os presos. E o maior problema, ali, sem dúvida, é a superlotação, como acontece em todo e qualquer presídio. Dados do DPE demonstram que nós temos mais de 167% de suplotação carcerária, algo que realmente avulta e que, muitas vezes, impede que os trabalhos sejam desenvolvidos a contento, por falta de condições, inclusive, de acompanhamento dos presos para as atividades que precisam ser realizadas. Faltam agentes, faltam condições de acomodação dos presos. Isso é uma realidade nacional. Só retomando a situação das visitas, nós visitamos também o presídio feminino. Semana que vem, nós iremos visitar Capão Grande e, depois, nós iremos percorrer o interior do Estado. Visitaremos a Mata Grande, Rondonópolis, Penitenciária Major Jesus em Água Boa, Penitenciária de Sorriso. Visitaremos as 43 unidades de cadeias públicas espalhadas ao longo do Estado. E esse trabalho, ele visa levar ao defensor público a presença da administração superior no que tange ao auxílio para o bom desenvolvimento das suas atividades. Nós constatamos aí, como eu disse antes, as dificuldades dos presídios, unidades de cadeia pública, enfim, demais estabelecimentos dessa natureza. A superlotação emerge como um principal fator, sem dúvida nenhuma. E avulta isso quando os problemas de rebelião, eles tomam conta e vão para a mídia, propalando a situação de, muitas vezes, um tratamento desumano, degradante, não é? E que torna, muitas vezes, à medida, uma situação de crueldade. Para se ter uma ideia, a Organização dos Estados Americanos, ela está fazendo uma intervenção agora, né? Através da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nós tivemos um defensor público, o Dr. Roberto Adel Fascovi, que integrou a corte, né? E a corte agora está avaliando, num só caso, unificou quatro casos, e um só, em relação às situações penitenciárias do Brasil, inclusive a recente do Espírito Santo, para tratar dessa situação como uma situação emergencial. O Brasil tem até o dia 31 de março próximo para poder oferecer uma resposta das situações que foram apontadas. E esse caso, ele visa uma tratativa sob o ponto de vista da proteção dos direitos humanos. É nesse aspecto que avulta para a gente um trabalho como é realizado no CRC. Ali, para quem não conhece, você adentra e observa situações que não são, muitas vezes, imaginadas. Temos muitos presos trabalhando ali, né? Muitos presos exercendo ofícios como marcenaria, pintura, tecelagem, né? E o projeto da remissão pela leitura. Essas atividades são elogiosas sobre todo e qualquer ponto de vista. E esse trabalho é desenvolvido ali porque os presos são de menor grau de periculosidade. Há um tratamento humanitário por parte do diretor de presídio. A defensoria está sempre presente. Aliás, temos condições excelentes de trabalho ali dentro, o que é elogiável. E, então, isso acaba gerando uma sintonia e uma amodização no tratamento das questões ali. Destacar também a atuação dos agentes e também da associação dos agentes que ali trabalham. A associação, ela promove uma série de melhorias. Isso não é diferente também na PCE, né? Nós temos um trabalho do diretor Robert Val, sério, um trabalho que é desenvolvido realmente, entendo em vista o grau de periculosidade que ali recebe muito mais presos de um grau de periculosidade maior. E uma superlotação, não é? Que existe ali presente. E essa superlotação faz com que, por exemplo, os agentes em número de 30, né? Para um controle de mais de 2 mil presos, 2.200 presos, fique realmente difícil. Então, é uma situação de 890 vagas só existentes. Você ter 150% dessa capacidade atingida é difícil, não é? Esse problema da superlotação, a gente sabe que é antigo, não só em Mato Grosso, mas no Brasil, né? Mas o que na sua visão falta para que se resolva isso? Porque, por exemplo, as audiências de custódia foram implantadas para tentar justamente desafogar um pouco, né? Tirar das grades quem não deveria estar lá. Mas eles se mantêm. Os problemas parecem que vão recorrendo de prazos excedidos, né? De prisões, justamente das superlotações. A que o senhor atribui? E qual seria, então, uma saída para tentar se resolver isso? Você disse um ponto muito importante. As audiências de custódia. Hoje nós temos aí, com dados também do DPEM, que 40% dos presos que acessam o sistema, eles são presos provisórios. Então, são presos que não estão ainda com pena transitada e julgada, não sofrendo uma condenação indefinitiva. Estão ali para a garantia da aplicação da lei penal, para a garantia da instrução penal, das medidas realmente constritivas de liberdade que antecedem ao momento da sentença da condenação e que pode-se dizer, né? Depois do transjulgado, decisão imutável, que a pessoa realmente, ela praticou aquele delito. Nesse sentido, a audiência de custódia, ela surge como um fator importantíssimo. Importantíssimo. Porque ele consegue prevenir que aquela pessoa fique encarcerada, a pessoa que não deveria, a pessoa que não precisaria estar ali, onerando o Estado, né? Sobrecarregando o sistema. Desde 2015 para cá, da Asso da Constituição Geral do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nós tivemos mais de 5 mil audiências de custódia. Dessas audiências de custódia, 55% nós tivemos a soltura, o livramento, né? Seja pelo relaxamento da prisão, seja pela concessão da liberdade provisória, com ou não uma medida cautelatória, uso, por exemplo, de monitoramento eletrônico através da tornezeleira. E nesse sentido, nós tivemos aí uma diminuição significativa de presos que acessariam o sistema. E mais, nós temos aí indicativos de que desse total, apenas 90% não retornaram a incidir novos crimes. Apenas 10% é que voltaram a praticar novos crimes e foram presos. Isso é muito positivo. É uma das formas com que a gente pode fazer o esvaziamento dessas prisões. A outra seriam as medidas alternativas de aplicação de pena, que vem ganhando força nos últimos anos. Nós temos aí várias medidas e nós precisaríamos fazer uma modificação da legislação para permitir, por exemplo, o máximo de 4 anos para aplicação dessas medidas alternativas, a reconstrução de liberdade, pudesse ser efetivado. Isso auxiliaria muito, não é? Então, a redução dessa população carcerária passa por isso. Agora, o aumento da criminalidade, da violência, como um aspecto que também reflete a contingência econômica social que o mundo vive, não é? Não é só o Brasil que passa por situações difíceis no contexto econômico, acabam gerando o aumento da criminalidade. A pobreza, que é uma das preocupações da defensoria pública, a sua erradicação, a promoção de igualdade social, da dignidade da pessoa humana, a defesa dos direitos humanos, ela acaba sendo um fator que aumenta a criminalidade. E também a sensação de impunidade. Portanto, é necessária uma aplicação de leis adequada. Não é só a legislação ser posta, mas a fiscalização da sua aplicabilidade, não é? Nós temos aí a teoria das janelas quebradas, que foi conhecida por muitos, né? O prefeito Rudolf Giuliani, ele aplicou essa teoria da tolerância zero. De quando as pessoas, elas enxergam que a impunidade, ela permanece, que o crime é praticado e não há uma contraprestação, isso acaba se tornando uma tônica. E é isso que a gente precisa retirar da sociedade, esse conceito de impunidade. O que está acontecendo agora em todos os sentidos. Nós vemos aí operações da Polícia Federal e que estão aí erradicando o crime, não só no sentido do crime organizado que atenta contra a população, no seu patrimônio, naquele menor patrimônio, mas também em relação às grandes operações envolvendo empresas, políticos e assim por diante. Vocês estiveram no Pomeri, que para quem não sabe, é o local onde são internados os adolescentes em conflito com a lei. Existe também superlotação nessa área e está aumentando o número de menores envolvidos com infrações penais? No feminino, ali, a situação está muito tranquila em relação ao número de vagas. Em relação ao masculino, isso já se avolta. Realmente existe um contingente maior do que o desejado. Essa preocupação, na verdade, não é a primeira e maior preocupação ali. A maior preocupação, nesse caso, são o número de agentes. Por quê? Por se tratar de um público que requer a maior proteção do Estado, uma proteção especial, que é o adolescente, e por se tratar de um público que está em formação, precisa haver ali uma série de atividades desenvolvidas para o seu adequado desenvolvimento, ele não pode ser deixado ali, de qualquer forma. Está superlotado, então, o Pomeri também. O Pomeri tem ali um excesso também de adolescentes internos, Porém, não se compara com as demais unidades, as unidades penitenciárias. Por exemplo, nós temos ali 200 vagas, das quais 180 estariam ocupadas. Então, isso aí dá um reflexo de que nós temos uma lotação menor em relação ao que deveria ser colocado. Na área feminina, isso não acontece. Nós não temos aí um excesso. Só na masculina. Bom, diante dessa, o senhor disse que vocês ainda vão seguir essas inspeções para as outras unidades, inclusive para as cadeias públicas, né? Quais serão as atitudes aí da Defensoria Pública depois que fizer todo esse raio-x, né? Todo esse levantamento. O que vocês pretendem fazer com esses dados? Nós vamos levar esses dados ao conhecimento da Administração Superior da Defensoria Pública para que possa, municiado nesses dados, fazer as devidas gestões visando a aperfeiçoamento do serviço da Defensoria Pública no interior desses presídios. Também levar esses dados ao governo do Estado, à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, a fim de que possam conhecer aquilo que a gente apurou, as irregularidades e também adotar as providências cabíveis. Os demais órgãos de justiça, né? O Poder Judiciário e o Ministério Público, respectivamente, nas suas áreas de competência, também serão acionados. A intenção é divulgar essas informações colhidas de acordo com a atribuição de cada órgão para que possam ser minimizados os problemas que ali ocorrem. E assim possamos, quiçá, reduzir o número de ocorrências indesejáveis ali no interior desse presídio. Nós temos aí medidas que estão sendo tomadas, a construção de novas unidades, né? E temos também uma vocação aí para a realização contínua de mutirão, tanto pelo parque do Poder Judiciário, em parceria com a Defensoria Pública, com a Secretaria de Direitos Humanos. Inclusive agora, neste momento, na Penitenciária Central do Estado, está ocorrendo mutirão carcerário, com muito êxito e a tônica da Defensoria Pública sempre foi a preocupação com essa causa. Ela agora se torna mais evidente, se voltam mais os olhos, por conta das recentes ocorrências em fortunos indesejados. O que cabe a nós é oferecermos soluções que sejam possíveis, palatáveis e que possamos adotar medidas para o bem de toda a sociedade. Não é possível enxergar a sociedade sem um sistema penal funcionando adequadamente, porque fazem parte da sociedade e precisam ser reintegrados à sociedade. A finalidade punitiva da pena não existe em si mesma. Existe uma finalidade muito maior que é a de ressocialização. É a finalidade andragógica de ensinar ao homem o comem adequado, através daquele momento em que ele vai ali fazer um aprendizado, uma ressocialização. Para isso tem que ter instrumentos. Para isso nós temos que ter cursos, temos que ter escola, temos que ter atividades pedagógicas, temos que ter o setor de psicologia, temos que ter a informação dos direitos, a cidadania. Ele precisa saber quanto tempo ele vai ficar ali, quais as situações do cárcere dele. A questão da alimentação tem que ser vista. Aliás, uma outra situação que nós vimos lá no Pomeri, muito interessante, presente um setor especialista nessa área de nutrologia, para poder oferecer uma contrapestação, um feedback para os meninos ali em relação a esse ponto. Tem havido reclamações, mas elas estão sendo dirimidas a tempo e modo. Então, são situações que a gente precisa ter uma resposta imediata, porque o tempo no presídio passa muito mais lento do que aqui fora. Ok, a gente coloca aí, a gente agradece muito a sua presença, as suas informações, justamente porque é um anseio da sociedade, que a situação relacionada ao sistema penitenciário, ela seja de alguma forma solucionada ou minimizada. A gente vê aí que o governo do estado vem anunciando investimentos, e aí nessa inspeção o senhor já está percebendo a questão de falta de agentes. Então, assim, eu acho que é importante que haja trabalhos dessa forma, que se busque alternativas, se busque soluções conjuntamente, né? Porque eu acho que quem nos assiste o grande anseio é esse, não ouvir mais falar em superlotação, não ouvir mais falar em problemas com comida no presídio, porque é questão de indignidade humana mesmo, né? E muitos até criticam, né? Acham que as pessoas que estão lá, elas são bandidas, têm que morrer, têm que sumir do mapa, mas elas vão retornar para a sociedade, essa é uma realidade, né? Então, a gente espera realmente, e estamos à disposição aqui, quando tiver um fechamento desse trabalho, para divulgar, para a gente acompanhar esse trabalho. Muito obrigada. Obrigado a você, Elidson. Nós conversamos hoje com o Corregedor-Geral da Defensoria Pública de Mato Grosso, Cid de Campos Borges Filhos, falando sobre o trabalho de inspeção nas unidades prisionais de Mato Grosso. Grande parte das pessoas que estão ali cumprindo pena ou aguardando uma sentença judicial, elas são atendidas pela Defensoria Pública, por defensores públicos no Estado. Então, é muito importante que nós, como cidadãos, acompanhemos, que nós também possamos cobrar aí das nossas autoridades, dos nossos políticos, do governo, soluções. Muitas vezes, nós não, quem não tem um parente, quem não conhece alguém que esteja lá, está longe do problema, acha que está longe do problema, mas tem que lembrar disso. São pessoas, são seres humanos que vão voltar para a sociedade, vão conviver com a sociedade. E a gente espera que realmente eles consigam se ressocializar, consigam se recolocar no mercado. Nós já ouvimos aqui uma vez a presidente do Instituto que atende lá, que oferece os serviços para os detentos, falando da importância do estudo, do trabalho. Então, vamos aproveitar também para divulgar. Vamos mandar essa entrevista para os grupos, para os amigos, para as redes sociais. Acesse o RD News lá no RDTV ou o canal do RD News no YouTube. A gente se vê na próxima.